Ainda temos muito a fazer, temos bastante trabalho aí pela frente, mas é bastante gratificante saber que o nosso trabalho repercute na segurança dos usuários. Olá, eu me chamo Adilene Adra, sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e sou formada em Engenharia Civil com a Meditação em Engenharia de Produção. Uma parte dessa trajetória na iniciativa privada e outra parte no Serviço Público Federal. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar então na iniciativa privada, especialmente na área de serviços, até que em 2011 eu entrei no Serviço Público Federal através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Os maiores desafios que eu tenho todos os dias trabalhando no monitoramento e fiscalização das rodovias é incontir sempre a mentalidade, ter sempre isso muito forte em mente no nosso trabalho, no trabalho das empresas contratadas, que é tudo feito para o usuário, a sua segurança, a qualidade também das rodovias, sinalização. É bastante gratificante realmente trabalhar nessa área, tendo realmente uma carreira profissional que faça com que eu sinta realmente o meu dever cumprido.